Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Daniel Liberon para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão ocorrida na 48ª sessão extraordinária que inicia, iniciada às 16 horas e 14 minutos, encerrou-se às 16 horas e 44 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Não havendo inscritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.